Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo o traje da sua arte, rapaziada Exatamente isso Temos aqui essa versão que vai funcionar perfeitamente para a galera do Xbox One Eu estou gravando aqui no Xbox, beleza? Mas sim, funciona para PC4 também Tá bom galera? Então há muito pedido, a galera pedindo bastante Irmão, traz um glitch aí para pegar o traje da sua arte Só traz lá no PS4 com serviço bugado Então vamos lá A galera do Xbox vai conseguir também ter o traje da sua arte Tá bom? Aqui no Xbox de boa, tranquilo Vai ter que ter um esquema aqui É a missão do golpe Isso todo mundo consegue fazer É só passar as missões e chegar no golpe Então vamos lá no passo a passo Galera, para fazer esse método aqui funciona como? Você pode, você mesmo ter o golpe Eu vou explicar aqui o tutorial do golpe aqui Vamos lá Primeiro painel aqui do fliperama O golpe aqui no trapaça, beleza? É o golpe da tática de trapaça Onde a gente vai fazer o golpe Então selecione a tática de trapaça, beleza? No segundo painel A parada é o seguinte Tem aqui Tem essa opção aqui Que é tipo umas preliminares Que você tem a opção aqui Esse aqui Equipamento Grupo 6 Tá bom? Você vai fazer essa missão aqui Que é para você ficar com o equipamento do carro forte Tá certo? Outro requisito Você tem que fazer essa missão aqui Do traje da Nuz Que você rouba o traje da SWAT lá na delegacia Tá certo? Você vai precisar fazer essa missãozinha aqui também Aí depois Feito tudo as paradas aqui Liberou o terceiro painel Aí a finalização do golpe Tá certo? Do terceiro painel aqui Que aí é para a gente fazer o esquema Para trazer o traje Beleza? Então galera Aqui é o seguinte Esse golpe não é meu Então o meu amigo aqui Que vai me convidar Para a gente fazer o golpe E aí eu vou conseguir pegar o traje no golpe dele Eu nem tenho aqui o fliperama e tal Nessa conta aqui Beleza? Então a parada aqui é o seguinte Quem vai participar aqui comigo Nesse vídeo aqui É o Bola King e o Scott Valeu meus parceiros Obrigadão pela força Os caras tá ali galera Tá tudo se preparando aí E aí rapaziada Como é que é? Tá se preparando aí para o golpe? Olha lá O Scott tá fazendo a parada ali Tá fazendo o hackeamento aí Scott? Só nos hacks Tá nos hacks E aí Bola? Tá fazendo o que aí filho? Tá Tá abrindo o... Treinando para abrir o cofre aqui Treinando para abrir o cofre? O crof O crof é foda Tá certo? Então galera A parada é o seguinte Eu e o Bola King e o Scott Vamos entrar no golpe aqui Que o Bola tem Essa missão é dele Tá bom? Então o host é o seguinte O host inicia Convida a gente Tá bom? O host consegue pegar o traje Com o capacete Da SWAT O segundo que entra Pega sem o capacete E o terceiro que entra Pega com o capacete Você pode muito bem fazer Só você e o cara do golpe Tá certo? Então mas a gente vai pegar aqui E vai fazer nós três A missão E vocês vão ver aí Que a parada é tranquila De fazer Tá bom? Então o Bola Pode iniciar lá O Bola vai lá no golpe lá Ele vai iniciar Para a gente poder fazer Tá bom? E aí vamos ver Se simultaneamente Os três conseguem pegar O traje da SWAT Tá certo? O Bola já acessou aqui o golpe Tá bom? E vai chamar nós Para fazer o golpe E vamos aí galera Tentar pegar Tô até fazendo Um personagem feminino Que a galera fala Mano mas no feminino Dá e tal Dá sim galera Dá sim Se não Já chegou a mensagem de alerta Que eu já vou subir Que é automática Se não der Qualquer parada Pessoal Sempre aviso no vídeo Então não se preocupe aí Sempre eu vou avisar Tá certo? Então vamos lá O Bola A parada aí é o seguinte Sem dar nenhum tiro Não vai fazer esse esquema aí mano Sem gastar nenhuma bala Sem gastar nenhuma bala É isso aí galera Vocês viram aí? Sem gastar nenhuma bala Tá bom? Já subimos aqui no lobby Vocês vão ver Vou mostrar para vocês aí A preparação Né? Que o amigo aqui No caso O host é o Bola Que vai fazer Para a gente poder fazer O esquema de pegar o traje Tá bom? Eu se eu tivesse o golpe Galera Eu podia também fazer E eu mesmo pegar o golpe Do meu traje Ou pegar o traje Do meu golpe Tá certo? Mas como eu não tenho Então o amigo Ele me convida E eu pego tranquilo também Tá bom? Então aqui o Bola Ele vai fazer a preparação Aqui do Do painel Ele vai colocar Né? O disfarce de entrada Pode ver Ele tá colocando O grupo 6 Tá bom? Ele coloca Lembra que eu mostrei lá no começo Que tem que liberar? Ele já fez a missão E já liberou Aí ele tá colocando aqui As paradas Do atirador Veículo limpo Tá bom? Tá vindo aqui Saída qualquer uma Saída qualquer uma É porque a gente não vai sair Né? É, a gente não vai sair No meio da missão Tá certo E aí A entrada Bola Entrada aqui da parada A entrada Ele é automática É automática Tá bom E a saída Né? É É o Nuzi Aí galera Então o disfarce de saída É o Nuzi E o disfarce de entrada É o grupo 6 Tá certo? Tem uma parada ali Embala Ah, o comprador Tem que selecionar O comprador ali Mas nós não vai Nós não vai finalizar Né? Nós não vai finalizar O golpe Mas acho que tem que selecionar Ali se eu não me engano É, tem que selecionar ele Só a parada aqui Tá carregando O que eu Tá falando Tá certo Aí, pronto Então galera Aí o amigo seleciona Tudo que ele tem que selecionar A bola tá colocando O comprador lá Tanto faz Porque nós não vai Terminar o golpe E aqui a repartição Tá bom? Dá grana Tá certo? Tudo pra mim Tudo é ela É tudo pra mim Mas não precisa nem se preocupar Com isso galera Porque É Vamos colocar pronto aí Porque nós não vai ganhar nada Porque nós nem vai terminar o golpe A gente tá entrando no golpe Pra fazer É A Pegar o traje da SWAT Molecada No Xbox One Eu coloquei aqui pronto Vocês podem colocar pronto aí Vamos começar o golpe aí galera Pessoal Beleza Então a gente Saímos ali Do fliperama Tá certo? Estamos chegando aqui No cassino Com o carro forte Tá bom? Quem é que tá aqui do meu lado? É o Dudu Bola tá lá atrás Tá certo galera E a parada é o seguinte Vamos vir aqui Caralho Em primeira pessoa Dá até uma emoção Olha lá Então a parada é o seguinte Galera A gente vai entrar no golpe aqui Disfarçado de carro forte Tá bom? E ali Na finalização do golpe A gente vai Ir pra lavanderia E pegar O traje da SWAT Que tá na bolsa Mas segue aí Vai arrebentando no botão de like O vídeo tá muito legal E aí você vai conseguir O seu traje da SWAT Tranquilão E bem fácil Tá certo? Tá aí Vamos lá Pessoal Aqui ó Entrou aqui dentro Vai aparecer Um carro forte Segue aí o que o Lester Fala ali embaixo Vai ficar falando A parada De groselha Umzinho aqui Até essa bolinha Laranja Mas já ganha Até um RPzinho De levinho Olha lá Sem de RP Beleza Vocês chegaram Antes do esperado Obrigado Ô Dudu Para de tremer Tá tremendo Aqui do lado Tá de boa aí Pessoal Tá ficando Tá ficando É o primeiro assalto Dele a banda Tá tremendo Aqui Olhei pro lado Aqui Bicho A perna Tá batendo Como Uma parada É o seguinte Vamos lá Galera Segue aí O vídeo Quem nunca fez Tá ligado É só seguir Aqui que vocês Vai conseguir Ó o Bola King Vai passar ali Um esqueminha ali Tá com o cartão aí Cusão É Cartão universal Sem limite Sem limite Sem limite Vá até Os leitores De acesso Vamo lá Não encoste em ninguém Viu galera Pelo amor de Deus Ó o Dudu Tá passando mal Tá indo lá Pô Dudu Opa Bom dia Como vai família Tranquilo Vai ficar duro O braço Aí chefe Vixe Vixe Ele falou alguma coisa De boa De boa De boa De boa Vamo aqui Aqui é simultâneo Né Bola Isso No 3 Vai Pera aí Vou nunca falar 3 Vai 3 Desgraçado Oh caralho Deu certo? Não Vai lá Vai 3 E agora foi Deu certo? Deu 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 Vamo embora Ganhamos 800 RP ainda Corre Corre Não é pra pular não Tem mania De ficar correndo Pulando Né mano Eu troquei O controle Troquei O controle Ai Oh bola Passou mal Bateu a cara Na parede Ali Tá escuro Aí filho Meu vertigem Puta que pariu Só eu De capacete Ah você É que é novato É novato Tá com medo Tá querendo te proteger Tudo que eu te falo É novato Tá nos conforme Né Novato É novato Tá com medo De ser mandado embora Olha lá 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 De boa De boa Abre aí pra nós Aí chefe Tranquilo E toma Caramba Na cara Pode deixar aí E aqui a parada É o seguinte Eu vou pôr a mão Só no dinheiro Só pra falar Que eu não pá Pega mais spoilers Ou saia do caixa forja Vamo embora O que que você pegou aí Vamo embora Já falou pra sair Do caixa forte O zoião O zoião Tá ali Querendo arrombar O copo Vamo embora Doido Pega os spoilers Vamo embora Então já pegou Aí Querendo Spoilers Que merda Que é isso Agora sim Vamo embora Vou pegar uma pontinha aqui Mais razoável Peraí 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 Tá pronto Vai Três Puta Eu fui um pouco atrasado Eu não sei não Bora Foi 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 Aqui a mesma Calma de sempre Galera Opa Tranquilo Já fizemos um trampo Lá Chefe Tá suave Botaram os lãs poderosos No café Tô ligado Nariz branco aí O nariz Brancão Do cara Tá trampando Meio alterado Suado Suado E aí bola Você que tem um cartão Aí Todo Tem Mano Como é que eu apareci Com esse capacete Meu Deus Agora só eu Que tô sem capacete Não Vou levantar a viseira Aqui Não dá Ai Já Vou pôr A pistolinha De cerâmica Pessoal Agora Vocês põem a pistola Na mão Tá certo Pra dar uma coronhada Na cabeça Do Segurança Ali em cima O Dudu Desmaiou na escada Ó Espero que o cara Tive vindo ali Espero que ele Passar Voltar Deixa eu ver Vamo Não 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 Que Mano Aqui Habilidade Moleque Habilidade Aí Agora É só esperar Aqui Deixa o outro Voltar Lá Não Vai pra lá Não Só ficar Aqui Ó Mano Foi a coronhada Certeira Só aguardar Vem pra cá Calma Tá me vendo Não Tá me vendo Não Ele tá vindo Ele tá vindo Ali Ó Isso É lá Você vê que no mapinha Ele tem as camisas Ali ó Aham Ele tá vindo Perto demais É Deixa ele ir Ó Ele voltou Pode ir Pode ir Devagarzinho Pra não Vai ralar Mal o cara Ali Aí Aí galera Aqui é o vestiário Cadê a bolsa Aqui ó O traje Cada um Cada um Pegou a camiseta Aí Pegaram a roupa A bolsa Aqui pessoal Pra colocar O traje Da Nuz Aí ó Ó que topzera Cadê vocês aí Ó o Dudu Já tá aqui Cadê tu irmão Pegou um aqui Então a parada É o seguinte galera Agora O que vocês Vai fazer ó Nós três Vai fazer Aqui junto ó Menu de interação Vai vir aqui em Cadê Estilo 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 Vai vir aqui em É Estilo de dança E aí segura a seta Pra direita Durante 20 a 30 segundos Tá bom galera Estilo de dança Tô dando várias setas Pra direita Cês tão vendo aí ó Seta pra direita Durante uns 20 a 30 segundos Né Apartando Seta pra direita Tá certo Tá certo Mais um pouquinho aqui Pra ficar filé Tá bom Ok E aí agora a gente vai vir Na onde Em roupas iluminadas Roupas iluminadas Mais 30 Tinha 30 setas pra direita Ou 30 segundos Ali No mínimo 20 segundos Pelo menos Ali Tá bom Dando seta pra direita Beleza galera Então pra você pegar Simultaneamente aí O traje junto Com seus amigos A parada vai ser o seguinte Agora eu O Scott E o Bola Né Vamos apertar o menu Do Xbox Junto Quem for do PS4 Nesse momento É suspender o aplicativo Tá certo Vai aparecer na seção Com o traje A galera do Xbox Faz diferente Tá bom Então rapaziada Vamos lá na contagem Então No 3 Vou contar aqui então Aí nós aperta o menu Do Xbox Beleza Então vai 1 2 3 Apertei E aqui galera A parada é o seguinte O Xbox Ele cai por inatividade 1 minuto e 30 Não é isso rapaziada É isso né É 1 minuto e 30 Tá bom Nessa parte aqui A galera do Xbox Em vez de apertar A galera do PS4 Em vez de apertar o menu Que lá é 10 minutos Pra cair por inatividade Suspenda o aplicativo Tá bom É E aí vai estar aparecendo Com o traje Tá bom Na sessão E a gente aqui Do Xbox Só aguarda 1 minuto e 30 E aí vai cair por inatividade Tá certo Caso vocês e seus amigos Não peguem junto Ah mano Não deu pra pegar junto Pegou só um Então faz um de cada vez Tá bom Mas pra pegar É Todos Todos De uma vez Tem que ser Sincronizado Por quê? Porque todos Precisa cair por inatividade Tá certo Porque se um daqui Cair primeiro que o outro Vai dar missão Falhou pros outros E aí o que que acontece Os outros Não acabam pegando Só vai pegar Quem caiu por inatividade Tá certo Então Por isso que tem que ser Ao mesmo tempo E dá certo Tá bom Já foi testada Já fizemos esse Esse vídeo Uma outra vez E aí o bola Agora temos a participação Do Scott Tá bom E a gente conseguiu pegar E outras vezes Também fora do ar E tudo Tá bom Então galera É só aguardar aqui Cair por inatividade Vamos esperar Pode voltar aqui Galera Naquela parte do menu De interação Pra gente ficar clicando Pra direita lá Se não abrir O menu pra vocês Vocês É Deixa lá Os policiais Matar vocês Aí vai repetir Ali da metade Vem Faz de novo Tá bom Até o menu De interação Abrir Que tem vez Que não abre Tá certo Confirma Expulso Pire na atividade Tá bom Galera É só a gente Aguardar aqui E chegar na sessão Pra ver se Caso Não aparecer o traje Faz de novo o processo Mas Com certeza Vai aparecer Pra vocês Sim Tá bom Então vamos aguardar Aqui chegar na sessão Olha aí pessoal Descendo aqui Das nuvens Tá certo E olha aí Apareci com o traje Da Nuz E ô Scott Ô bola Aparecer aí Também com o traje Aí mano E aí Ô Dudu Conseguiu aí Viado Já o meu aqui Já apareceu Aí ó Tô de bola Galera É só pegar Tá bom O meu era pra aparecer Com o capacete Mas não veio Tá bom A parada é o seguinte Galera Caso vocês queira Com o capacete Então você seja o host Ou você seja o terceiro A entrar na missão Tá bom Se for o segundo Não aparece Tá certo O meu aqui Por acaso Eu não sei Deve ter bugado alguma coisa E não apareceu Mas aí eu faço de novo Tá bom E apareço Com o capacete Pessoal Então pra finalizar aqui É só vir salvar o traje Aqui na loja de roupa Tá certo E é isso aí galera É só isso aí mesmo Tá bom Não tem muita dificuldade Qualquer dificuldade Refaça de novo Apareceu com o Nuzi Aí Pensei que você não ia responder A mulher te catou aí O que aconteceu Não foi polícia Polícia Aí ó Olha lá Viu galera Viu Falou Vai apanhar lá Polícia Tá bom galera Eu vou escrever aqui Policial Tá bom Vocês escrevem O que vocês quiserem Beleza Caso algum dos amigos Não consiga pegar Faz um de cada vez Depois e já era Tá bom galera Traje aqui Pronto Salve garantido Arrebenta no botão de like Valeu squad 13 Valeu bola king Brigadão pela força Tamo junto Galera Não esquece hein Tamo junto Não esquece de deixar o like E compartilhar o vídeo aí Com a rapaziada Fechou Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto